Sob o tema Eu e Você, Todos pela Educação, a primeira conferência faz parte de mais um projeto da Secretaria Municipal de Educação, que tem por propósito estabelecer metas para educação no período de 10 anos, com a finalidade de uma ação planejada dos governos e melhor controle da sociedade com relação à atuação do poder público. Além da participação de convidados que compuseram a mesa do evento, fez presente também a Secretária de Educação, Yassi Alian Rios, o presidente do Legislativo, o vereador Robson Rios, prefeito Tautônio Chicote e convidados. Auditório lotado por professores, coordenadores pedagógicos, pais, alunos e demais segmentos da sociedade puderam ali acompanhar a fala das autoridades quanto à importância desse momento em que se discute o futuro e os rumos da educação do município. Na manhã dessa quarta-feira está acontecendo aqui no município de Pedreiras a primeira conferência sobre a educação. Além da participação de várias autoridades, se fez presente também a Secretária de Educação e a Ciara, que vai nos falar um pouco mais a respeito de qual a finalidade principal desse encontro hoje com os professores, pedagogos, a participação também de vários alunos, secretária. Tony, nós estamos felizes por esse evento. É a primeira conferência municipal de educação para tratarmos e discutirmos todos os eixos que compõem o plano municipal de educação. São oito eixos. Nós temos o primeiro que trata dos temas transversais, que é educação e direitos humanos, desigualdade, discriminações. O segundo eixo trata de educação do campo e educação de jovens e adultos. O terceiro eixo é educação especial, o quarto eixo é educação infantil, o quinto é ensino fundamental e educação integral, o sexto é ensino médio, o sétimo é educação superior e o oitavo é gestão, financiamento e sistema municipal de ensino. Ou seja, secretária, esse é o momento para se discutir os rumos da educação aqui no município, até no que se diz respeito à melhoria do trabalho do professor em sala de aula e também melhoria para o aluno quanto na educação de qualidade. Exatamente, por isso que participam todos os segmentos, nós temos segmento pai, segmento aluno, segmento professor, gestores, para que esse plano seja discutido, vindo a nossa realidade, o que nós pretendemos acrescentar nesse plano para a melhoria da nossa educação municipal. Então esse plano hoje é de grande importância para a nossa sociedade e para o nosso município. A partir desse momento que se discute uma educação de qualidade no município, esses profissionais terão, é claro e evidente, um total apoio de vocês que fazem o poder legislativo. É, depois, né, depois dessas conferências, dessa discussão amplamente, tratando de todos os assuntos, de todas as diretrizes, né, para que seja composta ali realmente no plano, o plano segue para o poder legislativo, né, porque o poder legislativo terá a responsabilidade, a obrigação até, de estar discutindo e votando esse plano, né, como eu falei aqui, tem força de lei, né, então será discutido e votado na Câmara e seguirá para a sanção do prefeito municipal. O prefeito Totônio Chicote diz que não tem dúvida alguma quanto a educação ser a base da construção e o desenvolvimento de um país e que irá apoiar a categoria no que for possível para uma educação de qualidade. Na verdade, nós sabemos que a educação é que eleva um município ao desenvolvimento. Nós sabemos que a riqueza gera quando há um povo educado, qualificado, aí sim há um crescimento, então não tenha dúvida que Pedreira está saindo na frente, um plano, uma projeção há 10 anos, há 10 anos futuro, já está projetado por hoje, por meia gestão, então isso é uma alegria, é um compromisso com o povo, compromisso com a educação.